Olá, meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram. Olha só a imagem que você vai ver agora. O flagra é o momento em que câmeras de segurança flagraram, registraram o momento em que uma panela de pressão explodiu. Olha só, a panela de pressão explodiu em um restaurante. Restaurante ponto certo. O dono do estabelecimento estava preparando os espetinhos do dia quando ouviu a explosão. O acidente aconteceu por volta das quatro e meia da tarde desta sexta-feira 20 de maio de 2022. Foi uma explosão muito grande. Só ouvi o estrondo, disse ele. Nunca imaginei que uma coisa dessas pudesse acontecer. Por isso, levei um susto tão grande. Foi coisa de Deus não ter tido nenhum ferimento e estar sozinho na cozinha na hora. Foi o que comentou o empresário Adalberto de Lima, de 52 anos. Ele contou ainda que faltava meia hora para abrir o restaurante e estava terminando de cozinhar feijão. Com a explosão, o fogão ficou destruído e a panela abriu um buraco no teto. Dá para ver o buraco no teto do restaurante. Adalberto diz que o prejuízo chegou a 20 mil reais. Apesar do susto, o empresário revelou que a imprensa não sofreu ferimentos, mas foi atingido por estilhaços de vidro da tampa do fogão. Dá para ver que cai algo realmente por cima dele, né? Que seria estilhaços de vidro da tampa do fogão, do fogão a gás. O trabalho há 20 anos com isso. Primeira vez que uma coisa dessas aconteceu, disse ele. Está aí, portanto, meus amigos, a informação para vocês com imagens, né? Que realmente chama atenção e realmente susto grande, viu? Olha, gente, peço que vocês continuem compartilhando para valer as nossas lives. A gente agradece de coração. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá, Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, Mercantil Sextão do Laro, Leopoldo e Heriotaba, com excelentes produtos, ótimo atendimento, Cleone e Ximenes. Empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmuraria e Vidraçaria, Lira, Perfumes e Cosméticos da Rino Devo. Você entra em contato através do nosso WhatsApp 993799537, prefixo 88. Peço que você curta a nossa página Roberto Lira Ceará no Facebook. Bem em cima, no topo da página, tem a opção curtir, você clica lá e assim passa a ser um seguidor nosso. E sendo um seguidor, toda vez que a gente entrar ao vivo, você é um dos primeiros a receber um toque, uma notificação no seu celular e a ficar por dentro das nossas lives. Inscreva-se em nosso canal Roberto Lira no YouTube, ative o sininho para receber notificações toda vez que tiver um vídeo novo. E peço, sugiro também que você assista nossos vídeos também na sua televisão pelo canal Roberto Lira no YouTube. E você que tem TV com internet consegue assistir na sua TV. E siga-me no Instagram, Roberto Lira Ceará, tem imagens que a gente só mostra lá. Espero que a imagem esteja razoavelmente boa para você. Se não, mas o início sempre é melhor. Você que não assistiu, você que se ligou um pouquinho agora atrasado, um pouquinho depois do início, você pode assistir nossa live do início, tá certo? Assim que a gente terminar aqui a live, você assiste o vídeo do início. Portanto, meus amigos, essas são as informações sobre esse caso. E não deixa de servir de atenção, de muito cuidado, especialmente para as donas de casa, né? Que é a maioria das pessoas que fazem esses trabalhos, né? De comida e tal, nas suas residências. Meu forte abraço a todos vocês. Mais uma vez, eu peço que vocês compartilhem para valer. Um abraço para a Socorrinha Ribeiro, Direto de Santa Quitéria. Nos assiste e sempre compartilha, né? Socorrinha, muito obrigado. Obrigado também. Deixa eu ver aqui. Eu estou com dificuldade de ver os nomes. Não está tão fácil. Mas vamos ver aqui. É a Maria de Lourdes, também está nos assistindo. Direto de Boa Viagem, Ceará. Pelo menos o face dela diz aqui que ela mora em Boa Viagem. Muito obrigado aos meus irmãos cearenses aí de Boa Viagem, Ceará. Assim como os nossos irmãos também de Santa Quitéria, Ceará, Terra das Corrinhas. E agradecer também a Elisa Gomes de Ipu, sempre compartilhando também. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. A gente volta a qualquer momento com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço, meus amigos. Então, vamos lá. Obrigado.